Olha a bichona, ó Bem-vindo, pessoal Brindeza total por dentro Olá, pessoal, junto e misturado aqui Pessoal, estou no local aqui, ó Uma estrada aqui, ó, cheinha de pedras cristais, pessoal, olha Cheinhas aqui, ó, de quartzo rosa, pessoal Olha isso, que loucura Olha a quantidade aqui, ó No meio da estrada aqui, pessoal, olha isso Olha essa gema Olha o que legal também, que tem aqui, ó Turmalina, pessoal, ó Turmalina negra Isso aqui, pessoal, é estrada, ó No meio de um cafezal, ó Tá vendo? Aí tem uma linha aqui, ó De rolador aqui, nós vamos passar aqui Pra nós cavar ali, ó Olha aqui, pessoal, ó Ó Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é um fume, ó Olha, ó Quarto fume bacana, vamos deixar ele lá Ó Só no lugar que cava que tem, pessoal Ó Olha isso, ó Cava aqui bacana demais Aqui, ó Aqui, ó Outro fume aqui, ó, especial E olha aqui, pessoal Mais aqui Mais Ó Outro cristal rosa aqui, ó Lembrando que aqui pode achar água marinha aqui, ó Porque tem muito esse aqui, ó Cativos, ó Turmalina Olha aqui, ó Olha isso, pessoal Olha aqui, olha Cheio de canudinho de turmalina, ó Foca aí, câmera Ó Tudo quartos rosa, pessoal Vem focar e fala Aí, ah, você é de rolador de terra vermelha É rolador de terra vermelha Mas é quartos rosa Não é por causa da terra, não Olha isso aqui, ó Olha aqui Ó Fumei E olha o tamanhozinho de turmalina Nós achamos aqui, ó Bichona bonita, ó Nós vamos, pessoal Cavar um bocado agora aqui, ó Começar a cavar aqui Pra nós ver o que nós acha aqui, né Nós achamos as águas marinhas Topzera aqui, ó Vai dando seu joinha aí Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra você não perder os próximos vídeos E pra você participar do sorteio Que breve, breve Vai ter aí, ó Pra você participar do sorteio De duas pedras preciosas Lapidada por junto misturado Você tem que estar escrito Olha isso, pessoal Olha Que doideira Olha, ó Esse aqui é turmalina Vamos lá Pra ver o que nós achamos de interessante Aqui nessa Pessoal Uma dica Boa pra vocês aí Que quer se aventurar Procurar umas pedrinhas preciosas É em dia de chuva, tá? Choveu igual choveu aqui, ó Vamos ver o que tem dentro Dentro dela Se ela é limpinha Limpinha, ó Essa lanterna aqui Nós olha dentro dela ali, ó Pra ver se ela é limpinha Limpinha Então nós pode tirar ela Ela choveu, pessoal Fica mais fácil pra fazer isso, ó Agora no meio da estrada Eu já achei umas, ó Olha aqui, ó Vou botar na lanterna Pra ver se ela é limpinha Pra ver se não se compensa Ó, limpinha, ó Faço isso, pessoal Pra ver se não tem nem alguma inclusão Dentro dela, né Que é mais fácil É menos gema que a gente leva Pra casa Que a gente só consegue ver Olha isso Olha isso, meus amigos, ó Limpinha, limpinha, limpinha Topzinha demais, né Aí nós leva pra casa Acho que nós vivemos Que já estão mais limpinhas, né Ó, outra aqui, ó Olha isso Que topzinha Ó, vai sair um legalzinho aqui Parece, hein Aí, ó Olha isso Começou a ficar interessante Ó, eita Olha a bichona, ó Limpinha, pessoal Ó Limpeza total por dentro Rapaz, pena que não pode quebrar muito Esse barranco aqui Porque tem lavoura de café em cima Olha, ó Mas nós vem quebrar esse trem Embaixo aqui, ó Se nós quebrar embaixo Aqui o dono Vem dar tiro em nós, né Essa área aqui, pessoal Só lembrando que é uma área permitida, tá É uma área Toda legalizada Para fazer as prospecção Então podemos ficar sossegados Ó, piseira Podemos botar para arrombar aqui, ó Assim, ó Achar uma Uma submarina grandona aqui Coisa boa, hein Ó, faz um barulhinho maior Ó, vou ver se tem um pedaço limpo aqui Tem não Vou jogar um bocadinho de terra aqui, né Mas o dono vai Vai ficar satisfeito com nós, não Mas Pô, não é Outra ideia com ele Mas acalma aí A parte dela tá boa, tá vendo Vou tirar para vocês verem aqui Uma submarina grandona Nós já achamos aqui Já uma submarina de 2kg Uma submarina negra, né Não é colorida Mas nós achamos Hum, olha aqui, rapaz, olha Pessoal Eu não canso de falar O mais gostoso disso aqui É saber que eu fui o primeiro ser humano A encostar nessa pedra aqui, ó Alguns falam milhões Outros falam centenas, bilhões de anos Na verdade, ninguém sabe, né Mas só sei que eu fui o primeiro ser humano A tocar nessa gema aqui, ó Feito pela terra E isso é uma sensação Indescritível E se você quiser ser o segundo ser humano A tocar numa dessas gemas aqui, ó É só comprar Que o junto misturado Vende para vocês, tá Se quiser comprar lapidada Ou bruta assim É só entrar em contato com o junto misturado Aqui no WhatsApp Aí embaixo Na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário Você vai achar o WhatsApp Do junto misturado Você pode comprar Uma dessas pedrinhas aqui, ó Do junto misturado Olha isso Que legal Você tá doido Hum Rapaz, olha aí aqui, ó Vamos ver Qual a antena Pra não levar ela De pedra quebrada pra casa A gente vê assim A gente já vê que tem trinca Entendeu? E essa aqui não tem trinca Esse aqui tá Topzero Vamos achar uma pedrinha E também uma pedrona Aí, ó Outra aqui, ó Ah, essa aqui tá bonitona, hein Ó Bichona bonita Quartos rosa Parece aí Tomalinas Vamos colocar um pouco aqui Se não vai achar nada Que nós vamos passar Pra outro lugar Mais pra frente ali, ó Que tem muito Tá indo Vamos pra lá agora Vamos pra lá agora Então, só vou tirar Essa aqui pra nós ver aqui, ó Que essa aqui tá bonita, hein Essa aqui é gradou Junto misturado Ó Rapaz Isso aqui me gradou também Vocês vão ver ela rosinha Depois de lavadinha Vamos lá Aqui antes de chegar Outro local aqui, ó Vamos ver aqui, ó Eita, caiu Ó Cê tá doido Trenho aqui é violento Olha aqui, ó Bitelona aqui, rapaz Olha só Trenhado, hein E ali, ó Esse lavouro de café, ó Quero achar as turmalinas Tem demais Eu não tô achando Mano, nós vamos achar Olha só Cê tá doido Aqui, tô malindo aqui, ó Pretinho, ó Vamos ver o que nós vamos achar Tem que procurar um lugar aqui Bitelona Que acha um ninho delas, né Rapaz, pareceu um ninho aqui, hein Ó Olha o tamanho Essa antena tá fraca Hum Aqui vai sair uma outra aqui, ó Rapaz Vamos ver isso aqui pela lanterna Limpinha por dentro, ó Cê tá doido Aqui, ó Olha só Tomalina aqui, ó Aí, ó Facetado, ó Tá vendo? Pode achar azul também, ó Outra aqui, ó Aqui, outra aqui, rapaz Isso aí Hum, rapaz Começou a aparecer essa aqui, ó Olha só Olha só Mais uma aqui, ó Mais E outra cor Vou ter que colocar essa Essa lanterna aqui também Pra ver aqui Vai ver que elas são Tomalinas pretas Mas, às vezes, elas tem cor Pode ser uma de colita, né Essa aqui não tem Essa aqui também não tem, não Essa aqui também não tem, não Mas É Tomalina preta Ó Mais um pedacinho daqui, ó Ó Inhi Olha aqui Outra Ó Ó Vai ter que dar uma lambida, né Aqui Mesmo com terra Olha lá Grande, hein vamos ver depois de lavado aqui tem uma pedra que a pai onde vou buscar o cavucador aqui vamos buscar o cavucador para pegar essa pronta buscamos o cavucador eu achei aqui vou tirar com a mão tomarina preta também o pessoal que já está ficando rosa já nem terra vermelha mas não é que saiu aí aqui o tricô tá vindo ué não tinha o registro tomarina ver se tem cor não tem não é claro que ela tem cor ne preta eu acho um azul azul né pessoal a azul vale mais dinheiro né e One E aí E aí e tá ruim não tá bom só fica me zoando que ela tá boa tá boa porque eu é uma planta que dá aqui na região de Minas aqui que dá no brejo é uma planta bonita a mulher tá boa eu falo você tá boa mas é está boa pedra né tá boa a 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 o 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 quando chover agora lá tudo aqui ó não achou que eles vão achar depois de cima estranho que oi tá em cima do meu dedão é vamos aqui pra frente ver se nós acha mais aqui no outro local aqui tem que andar né não deu lugar vou andar no outro hum vai aqui ó tomarina ó viu bichinho pretinho tomarina aqui ó ó tomarina essa aqui não tinha achado aquela hora quase que eu mesmo me enganei no chão aqui costuma ter umas bitelonas aqui ó tamanho da pedra pessoal ó ó isso tamanho do cristal rosa tem um barco pra um negócio desse tá sujo uma bicha é grande ó meio quilo mais ou menos outro aí bom bom demais vem em mim água marinho eu tô malina azul ó ó ó o dono não vai ficar satisfeito comigo não mas eu vou cavucar a estremucada aqui hoje aqui quebrou é olha a limpeza do vidro olha o vidro dessa pedra pessoal ó daquela quebrou aqui ó você quer dizer a qualidade que é o cristal por dentro você tá doido olha a limpeza do vidro 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 que estranhada rapaz, a bagunça que eu já fiz aqui eu já fiz aqui treinada bonita né ó treinada rapaz cê tá doido olha isso aí olha pessoal que treinada pessoal ficam com esse vídeo por aqui lembrando se você não é inscrito se inscreva no canal links whatsapp está no primeiro comentário e na descrição grande abraço tamo junto e misturado